Oi gente, estamos aqui mais uma vez em uma propriedade rural aqui no município São João do Tigre tem um reprodutor boé aqui para vender adianta eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like é do Cabril de Nino, o bode não é dele, é de um prêmio dele, mas está à venda tem outros reprodutores aqui, mas tem um à venda a pedida aqui, eu vou dizer a pedida se vocês interessarem podem entrar em contato aqui, mandar mensagem mandar comentários aqui no canal, eu vou deixar o contato de Nino também na descrição desse vídeo e na capa, e vou fazer o vídeo agora do reprodutor boé é só você que se inscreva no canal pessoal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like faça seus comentários, chegou aqui pessoal, um reprodutor topado, bem novinho bem novinho, ele não é pior mas, para quem cria campo, o reprodutor desse está de primeira linha novo, novo, a dentadura dele nossa vaipadinha universo desafio do sertão, sítio puscapé alô Alex, quer comprar um reprodutor para habitar na sua criação aí esse aqui está estiloso, viu esse aqui está topado pediu um preço, o rapaz está pedindo aqui a pedida 900 reais eu vou logo dizer no preço aqui quem interessar a gente contato, o preço é a pedida se você interessar bota o preço aí bota o preço e leva um reprodutor topado um boto desse, ele, tu que entende mais de criação um boto desse peça em média quantos quilos é o meu pensamento era esse é, ele tem caixa e novo, né um boto desse eu quero passar dois anos com ele ele produz muito cabrito tanto produz muito cabrito como tem muito filho dele já por aí como essa cabra é leiteira, né já que nós estamos filmando reprodutor tem dois reprodutores aqui nativos esse aqui é mestiço tem um mestiço de serra azul e um um mestiço ali que eu não sei nem que raça é aquela ali não é maco, né raça maco primeira, pessoal olha os testículos dele pequenininho, ó novinho, novinho mesmo esse aqui vem do capril chique, chique, não do rebanho chique, chique vem não, né tem muitas criações aqui do rebanho chique, chique, chique Miguel Isvaldo, Nina aí caba forte manda um alô aí pra Ruaninho alô Ruaninho comprei esse reprodutor aí pra você surtir a raça misturar aí sei que você tem topado mas esse aqui é bom, viu esse aqui é bom também eu vou mostrar aqui pronto, já tá explicado aí já tava vendo isso aí 900 reais a pedida entre em contato aí e você ir com o Nina aí que dá certo, né Nina vou deixar teu contato isso pronto, tá certo pronto, esse ali é mestiço de serra azul ó criação de campo aqui nós estamos aqui ele trancou os reprodutor por quê, rapaz? esses aí estão capados é pra matar ah, estão capados, né aí tá certo reprodutor serra azul e um maca aqui isso aqui é brabo é pra venda já tá vendido, né eu acredito pronto, pessoal não sei se vocês estão ouvindo mas esses aqui estão engordando é pra vender futuramente tá pra engordar e já que nós estamos botando ele dá venda esse burreco é pra vender, né Nina burreco é pra vender, né é pra vender é do cabo também é pra vender esse aqui ah, não é o teu não, né não ah, isso aqui também tá vendo esse burreco da Mara ali ó, as pontinhas dele 150 esse chifrudinho aí 150 conto, viu burreco da Mara pronto, pessoal isso aqui foi mais um vídeo do canal Maravilha do Campo mais uma vez eu pedi a você que se inscreva no canal ativa o sininho de notificação e deixe o seu like e o mais importante, pessoal compartilhe compartilhe nas páginas de Facebook nos grupos de WhatsApp nas comunidades de canais e compra aqui um reprodutor topado mansinho, mansinho tirando leite da cabra essa aqui é pra criar cabra de rejeitado, né é, que cria aí massa feliz ó boa bonita